Lucas Strábico, ou Cartolouco, foi demitido da Rede Globo recentemente e nesta semana não poupou críticas à imprensa. O jornalista, que foi desligado da empresa após polêmicas envolvendo sua postura, disse que a Globo é muito conservadora e pensa que está nos anos 80. O apresentador Caio Cesar, do Globo Esporte do Ceará, pediu demissão ao vivo em fevereiro de 2019. Na época, disse que não abria mão de respeito e dignidade em lugar nenhum. Juninho Pernambucano deixou o Grupo Globo em 2018, após, segundo ele, ter sofrido censura por questionar o trabalho da imprensa. Ele chamou o diretor do programa Seleção Esporte V de covarde. O jornalista Fernando Vanucci foi demitido em 1998, após 20 anos de emissora, por ter comido uma bolacha ao vivo. Recentemente, ele reclamou da Globo, após ter sido esquecido em um especial de 40 anos do Globo Esporte. Fiquei triste demais, é só decepção mesmo, escreveu. Thiago Asmar foi demitido em 2017, após o vazamento de um vídeo íntimo na internet. Recentemente, ele disse que ganha muito mais em seu canal do YouTube e que apanhou muito na época da polêmica. Cris Dias não teve o final desejado na Globo. Ela foi desligada após 13 anos de casa e, apesar de não ter criticado a emissora em nenhum momento, mostrou-se chateada. Disseram que não havia interesse na renovação, mas saiu com o sentimento de gratidão. Leo Bianchi, depois de 10 anos de Globo, foi demitido porque, segundo ele, a emissora disse que o custo-benefício não estava mais valendo a pena. Ele tinha acabado de voltar de férias e não tinha planos de deixar a emissora naquele momento. Um dos exemplos mais emblemáticos é o de Mauro Naves, que foi demitido após o imbroglio, envolvendo o caso Neymar. Apesar de não ter criticado abertamente a emissora, ele disse que, na época, fez seu papel de jornalista e que não se arrepende disso. Ivan Moré resolveu pedir demissão da Globo, após ter sido rebaixado a Repórter, depois de vários anos como apresentador. Em uma entrevista, ele disse que, na emissora, várias hierarquias e que ele sempre criticou o sistema do canal. Renato Maurício Prado foi demitido em 2012. Ele não só criticou a emissora, como também Galvão Bueno e ganhou uma ação milionária em cima da antiga casa. Legenda Adriana Zanotto